Muito bom dia, voltamos aqui para o nosso segundo momento de aula, vamos até meu dia e vinte, juntinhos, curso técnico, serviços jurídicos, nossa disciplina, introdução ao estudo do direito. Não me canso de dizer da importância que é o estudo do direito para aquele que se propõe a seguir essa carreira, a ser operador do direito, a trabalhar na amplitude de tudo aquilo que comporta o conhecimento jurídico. Realmente é um universo, é um mundo de oportunidades que se avizinha a cada um de nós que temos como comprometimento de sonho, estarmos aí, implementando noções de justiça, de injustiça, de lei, de sanção, de norma, de hermenêutica jurídica. Veja, nós falamos em escolas de interpretação, nós vimos o posicionamento majoritário e o minoritário. Nós vimos o posicionamento de grandes estudiosos, juros consultos, de grandes filósofos e nos atrevemos até a fazermos aquela viagem onde chamamos a aula intitulada de Mundo da História e o Direito, Evolução Histórica da Sociedade e o Direito. Não se tem como estudar o Direito sem analisar o que já se passou. Isso é fato. Então, respondendo a um questionamento que me enviaram de um aluno, professor, eu preciso estudar também a história? Gente, tudo em nossas vidas tem um marco referenciador evolutivo do passado. Então, nós analisamos o passado, deixamos o nosso presente justaposto, de uma forma, daquela experiência passada, eu verifique uma linha para o futuro. Tá? Então, o Direito, sim, ele vai mostrar toda essa concepção sociológica. O Direito enquanto ciência, ele verifica lá o mundo da filosofia, da sociologia, da historiologia do direito, da antropologia do direito, tá? Então, aqueles que vão fazer, por exemplo, o curso superior que já me disse, a exemplo dessa pessoa que me fez esse questionamento, você que está me assistindo, você vai sim ter Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, né? Carreiras Jurídicas, você vai estudar muita coisa, mas muita coisa interessante, e eu garanto a você, a exemplo do que está sendo o curso técnico, cheio de informações legais, não são palavras minhas, de alguns aí que conversam comigo através das redes sociais, que já aprenderam coisas que nem se passavam pela cabeça, ou que sabia de uma forma meio que empírica, e que agora com conhecimento, é embasado, né? Teórico, prático, conseguem ter uma maior linha de reflexão e entendimento. Então, é a funcionalidade do estudo, queridos. Seja você aí que está nos acompanhando, sempre muito bem-vindo, e eu fico muito feliz com o feedback, com o interesse, é muito bacana isso, eu fico muito feliz. Então, parabéns a cada um de vocês. Olha, a justiça substancial, você vai dizer, ah, é aquela que decorre dos princípios de direito natural, tá? Estando estes descritos ou não na lei. É a justiça pura, é a justiça verdadeira, é a justiça independente, certo? Então, o que é que você vai ter aqui ainda? Justiça substancial, descrito ou não em lei, é a pura, verdadeira e independente. Justiça distributiva. Talvez essa você vai ouvir falar com muita frequência. Seria a sua ideia central, o tratamento comparativo, o tratamento comparativo. Dá a cada um o que é seu na medida da proporcionalidade e necessidade, sendo essa uma função do Estado perante a sociedade. Função do Estado perante a sociedade. Olha, é cada vez mais comum, nós ouvirmos falar, por um exemplo, eu quero ver o que é que o Estado vai fazer perante essa situação. Não tem assim? Eu quero saber o que é que a justiça vai fazer perante esse comportamento bem aqui, dessa pessoa que cometeu esse ato, que teve ampla repercussão e ojeriza social. E aí nós vemos hoje essa sede de resposta imediata. Eu não sei se vocês já observaram isso. Então, quando nós falamos essas questões de Aristóteles, quando nós olhamos para a nossa vida do dia de hoje, eu posso dizer que um dos princípios, no direito atual, dessa justiça distributiva, eu posso dizer aí, a ação culposa, ação dolosa. Culposa é aquela que o sujeito tem culpa, mas não fez por querer. Dolosa, aquela que foi planejada ou que o sujeito sabia antecipadamente da possibilidade de acontecer. Então, quando se tem esses princípios, quando se tem tais institutos, quando se tem essa jurisprudência, quando você observa que sei o que é uma súmula, quando eu sei que ela vincula, quando eu sei uma base de todo esse conhecimento, eu estou prontificado a entender melhor certas reportagens, não é? Vamos lá. Eu estava outro dia falando com uma pessoa, e esse meu aluno disse assim, professor, me dói quando eu vejo na televisão alguém dizer que foi um crime triplamente qualificado. Entende? Aí, professor, isso aqui eu me recordo, nós estávamos respondendo uma questão, e hoje, quando eu vejo dessa forma, aquilo ali, então, muito do que nos é repassado pela mídia, a gente tem que ter um certo critério de ir verificar isso nas fontes oficiais. Será que isso é correto? Porque senão nós vamos ser propagadores de uma informação que ela foi passada para criar aquela necessidade de consumir essa informação, mas que, de fato, tecnicamente falando, de acordo legal, com o texto legal, com o direito posto, com o escrito legislado, ele não é daquela forma. Aqui é um outro ponto que nós devemos parar para raciocinar. Nós também temos, senhores, a justiça comutativa, presente nas relações sociais de troca, sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática. Uma troca, gente, ela é tida como justa quando os produtos que foram trocados equivalem-se exatamente quantitativamente. Então, se porventura você ouvir falar na justiça comutativa, ela fala sobre essas relações sociais de troca. E nós temos a justiça social. Justiça social. Atualmente, muito utilizada. A justiça social, ela se verifica na melhor distribuição de riqueza pelos membros da sociedade. Objetiva se dar àqueles que mais carecem as necessidades mínimas de sobrevivência. Esse tipo de justiça vai utilizar nessa redistribuição os critérios de necessidade em relação àqueles que precisam ser ajudados e de capacidade. em relação àqueles que poderão contribuir mais para que tal redistribuição possa ser feita. Bom, aqui o nosso intuito foi só mostrar para você que quando se fala de justiça você tem muitos, mas muitos itens a serem verificados. Desde dos grandes filósofos até o que se implementa nos dias atuais. Certo, gente? A nossa intenção aqui maior foi essa. Então, eu posso ainda dizer o seguinte. Quais são os critérios de distinção entre direito e moral? Não é interessante? Professor, eu consigo verificar uma importância muito grande porque eu preciso ter uma noção de direito moral, ética. Inclusive, ontem, alguns alunos erraram e erraram a questão de moral e ética. Então, professor, mas em se falar de justiça, eu posso olhar para a justiça de que forma? Você pode olhar para a justiça explicitada de três maneiras fundamentais. classicamente falando, você vai lembrar da justiça comutativa, distributiva e justiça geral, social ou legal. Você vai verificar isso. Então, em termos de uma prova nossa, nós vamos analisar dentro desse viés. Tá? Professor, então, você pode colocar lá um um caso prático para você visualizar isso, esse acontecimento. Perfeito. Vamos supor que eu coloquei lá algo e estivesse falando sobre justiça comutativa. Ela vai exigir que cada pessoa dê a outra o que lhe é devido. Vamos supor que falasse de justiça distributiva. Ela manda que a sociedade dê a cada particular o bem que lhe é devido. Vamos supor que agora eu colocasse a justiça geral, social ou legal. Ela vai dizer assim, as partes da sociedade dê a comunidade o bem que lhe é devido. Então, pelo próprio título, pelo próprio nome que eu deixar para você entre justiça comutativa, distributiva ou a justiça social, geral, social ou legal, você já tem pelo texto que vai ser descrito uma noção. A comutativa ela vai exigir que cada pessoa dê a outra o que lhe é devido. A distributiva ela manda que a sociedade dê a cada particular o bem que lhe é devido. A geral social legal ela vai determinar que as partes da sociedade deem a comunidade o bem que lhe é devido. Certinho? Professor, e dentro desses critérios de distinção, agora eu fiquei interessadíssimo, bora lá. no ponto de vista formal, pode-se verificar as seguintes distinções, o direito ele é bilateral, questãozinha aí linda, o direito ele é bilateral, enquanto a moral é unilateral. essa distinção relaciona-se ao fato de que o direito ao conceder direitos da mesma forma impõe obrigações. É aquilo que nós dissemos sempre, eu tenho direitos, mas também tenho deveres, né, sendo, pois, via de mão dupla. já a moral conjunto de regras, né, são simplificadas, ela impõe apenas deveres e o que se espera dos indivíduos, é a obediência dessas regras. Ela avisa o que? Uma sociedade harmônica, que eu não passe por cima de nenhuma observância e que eu não consiga distorcer com o meu comportamento essa paz social, tá? Então, o direito, ele é bilateral, a moral é unilateral. A moral, tá? Ela se predispõe nas suas regras, seguir esses regramentos simplificados, então, ela só impõe o dever e com isso se espera a obediência das regras. Já a bilateralidade do direito, ela impõe obrigações, mas também ela verifica esses deveres. Bacana? Exterioridade do direito e interioridade da moral. Por essa distinção, nós vamos entender que o direito, ele é externo. Ele está ali, positivado para todo mundo ver. Por se ocupar das atitudes externalizadas dos indivíduos. Eu tenho que ter, todo mundo tem que ter esse grau de sapiência, de conhecimento, que aquela prática, ela vai macular uma limítrofe jurídica. Então, não devendo se atuar no campo da consciência, somente quando necessário para averiguar determinada conduta. a moral, ela vai se destinar a influenciar diretamente a consciência do indivíduo, de forma a evitar que as condutas incorretas sejam externalizadas. E quando forem, deverá ser objeto de análise somente daquela pessoa, aferir a intenção do indivíduo. Vale dizer que esse critério não atingiria a moral social. Autonomia e heteronomia. Na moral, a adesão às regras se dá de forma autônoma, ou seja, o indivíduo tem a opção de querer ou não aceitar aquelas regras. É, portanto, um querer espontâneo. Importante registrar que esse critério também não atinge a moral social. o direito, senhores, ocorre de forma diversa, pois o indivíduo se submete a uma vontade maior, alheia à vontade dele. Está ali, ela não vai perguntar, ei, você quer cumprir esta lei? A lei está para todos. Eu tenho os meus direitos, mas também tenho os meus deveres. nunca esqueçam disso. Coercibilidade do direito e incoercibilidade da moral. Ora, por se tratar de algo autônomo, o ponto de reflexão que eu vou fazer é dentro de mim. Vou reavaliar a minha conduta, vou reavaliar o que eu falei, vou reavaliar as minhas atitudes. Ah, eu vou lá, será que vou visualizar no campo da moral, no campo da ética, não é? Eu levo em consideração o meu comportamento e é tudo automatizado, é dentro de mim. Então, a coercibilidade do direito, ele traz o seguinte, o direito tem como uma de suas características mais marcantes a coercibilidade. É por isso que eu sempre faço aquela pergunta do que adiantaria tantas leis se não tivéssemos a coercibilidade, a contrapartida, aí vocês diriam para mim, professor, não ia servir de nada. Da mesma forma que eu fiz aquele outro questionamento para nós debatermos, já imaginou uma sociedade sem as leis, sem o direito? Alguns disseram para mim, professor, seria impossível nós vivermos em comunidade, era uma selvageria atrás da outra, e eu concordo contigo, concordo em gênero, número e grau. Então, quando se fala da coercibilidade, eu posso dizer que ela é uma das mais marcantes do direito, mas o que seria isso? O indivíduo, ele deverá obedecer as normas por temer imposição de penalidade, a contrapartida que eu gosto de dizer, que será certamente exercida pela força estatal, somente a força estatal pode nos imputar essas penalidades, salvaguardado todo o clamor do devido processo legal, atribuído ao que chamamos de segurança jurídica. Então, eu sei que quando algo acontece, que você ultrapassa essas limítrofes jurídicas e que você infelizmente foi alvo da persecução, aí você já sabe que mesmo na qualidade de a pessoa que perpassou aquele limite, você vai ser julgado dentro da proporcionalidade do cometido, observado aí todo um processo para que se não tenha exageros, obscuridade, para que sejam mantidas as observações de como é que você vai, vamos supor, a pessoa lá vai ser encarcerada, se você vai ter inicialmente como é que é, vai direto para o fechado, se é para o semiaberto, vamos supor que de repente precisei de uma casa de albergado, enfim, estou falando aqui itens e mais itens soltos que lá na frente vai fazer sentido para os senhores e senhoras quando estivermos aí verificando as disciplinas, quando vocês estiverem estudando no curso as disciplinas específicas, já a moral, senhores, quem vai fazer filosofia vai ouvir demais isso, quem estuda sociologia toda hora se desponta com isso, a moral, ela não possui essa característica, pois não há instrumento punitivo para aqueles que não observam as suas regras, ele é um sabotador dele mesmo, não é? Tá bom? Então, oportunamente, ele vai dizer assim, ah, a marra está feito, tem pessoas até que dizem assim, eu nunca me arrependo de nada que fiz, não tem? Então, apesar de não possuir caráter punitivo, constrange os indivíduos a cumprirem as suas regras, desestimulando o descumprimento, é claro, nós temos a moral, nós temos a ética, nós temos a educação, nós temos esse conhecimento de que se eu fizer algo que a sociedade tenha o valor atingido, eu sei que eu vou ficar ridículo, eu sei que o meu comportamento ele vai ser depreciativo, né? todos ali ao meu entorno vão dizer rapaz, que tu fez isso rapaz? E aí eu acho que a ressaca moral ela é uma das piores que tem, então esses itens eles servem sim para nós termos aí uma linha de comportamento salutar e consigamos viver em sociedade, em sociedade, certo? em sociedade, então eu posso te fazer logo uma pergunta aqui, olha, bem legalzinha, qual era a ideia de justiça para Aristóteles? Nós vimos aí, a justiça para Aristóteles é uma virtude prática ou moral, da mesma forma, por um exemplo, que a coragem e a temperança? As virtudes éticas são hábitos que, como tais, se adquirem pela experiência, né? Então, eu posso dizer que para Aristóteles ele tinha, sim, essa concepção, né? Então, professor, tá certo, a justiça para Aristóteles, ela é uma virtude prática ou moral, né? Essas virtudes éticas, elas são hábitos que nós vamos adquirir com a experiência, tá? Então, ele comporta isso, por isso que eu disse para vocês, Aristóteles, quando ele se manifesta com relação à justiça, ele vai falar muito em virtude, ele vai, ele vai falar muito em moral e ele vai falar muito na experiência, né? Na vivência, tá? Então, essa afirmação, ela está correta, ela está correta. O que é que nós temos mais? Justiça em sentido particular para Aristóteles é ligada à divisão dos bens numa sociedade, sendo assim, a justiça, olha lá o que eu estava dizendo para vocês, a justiça substancial, assim, nos diz que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos. Será que essa é, digamos assim, a personificação do que nós vimos de justiça substancial, né? Ó, que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos, dentro da sua proporcionalidade, né? Está mais para a distributiva, professor, será bacana, anota aí. Então, distributiva, ela vai corroborar com essa ideia, né? Que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos. Vamos trazer mais uma outra informação, vamos lá? Sempre procurar relembrar. Direito e sua importância na sociedade. O que é que eu poderia dizer? Nós vimos em aulas outras que o direito, ele tem uma importância vital para toda e qualquer sociedade. É impossível nós verificarmos uma sociedade em carga evolutiva sem a presença do direito. É impossível porque nós não teríamos parâmetros balizadores do comportamento da sociedade. Nós teríamos um defender de anseios individualistas e com isso nós teríamos também um confluir de situações que não geraria a paz social. Ora, se cada um vai defender o seu próprio ponto de vista obviamente sabemos que aquilo não pode funcionar. Ele não vai dar certo. E ponto. Não é assim? Eu consigo já dizer claramente isso. Não passou. Se cada um pensar que justiça com as próprias mãos cada um tem que fazer, nós vamos voltar, regredir, nós vamos voltar lá para a época das grandes codificações. Olho por olho, dente por dente. E aí parafraseando grandes pensadores. Se assim o fosse, hoje nós seríamos uma população de desdentados e de cegos. Certo? Então, quando se fala da importância do direito, vale a pena lembrar. O direito contribui para fortalecer o entendimento dos valores morais da sociedade. Porque é por meio do direito que esses valores morais são detalhados e assim positivados. O direito oposto, que foi estudado ontem. O direito tem influência educativa. Ele molda as opiniões e condutas individuais em prol da coletividade. De um modo geral, pode-se assim definir a ciência do direito como conhecimentos metodicamente, que é a ciência do direito? Conhecimentos metodicamente coordenados, resultantes do estudo ordenado das normas jurídicas, com que propósito? De aprender o significado objetivo das mesmas e de construir o sistema jurídico, bem como de descobrir as suas raízes sociais e históricas. É dada a ele a importante tarefa de construir o sistema jurídico. O direito é de importância fundamental para a vida em sociedade. É o direito que detém o poder de regular as atitudes de modo a buscar o apaziguamento social, a paz. Utiliza-se de seus meios para a aplicação de leis com base em sanções. Então, é aquilo que nós falávamos. Do que adianta nós termos uma lei se não tivermos o coerci do Estado? Se nós não tivermos as sanções? aí ninguém iria nem sequer ver ou querer obedecer. É óbvio. Olha aí um dos itens que vale a pena relembrar. Nós vimos que o direito é bilateral enquanto que a moral é unilateral. Nós vimos aqui. Então, o direito bilateral quando uma norma é ofendida, quando aquela limítrofe jurídica é perpassada e essa norma é uma norma jurídica a consequência é diversa por causa da bilateralidade. Ou a própria vítima de ofensa à norma ou um terceiro poderão reagir para obrigar o ofensor a cumprir a norma violada ou sofrer uma punição. isso porque senhoritos normas jurídicas sendo bilateral pressupõe sempre relação de direitos e de deveres ligando os dois ou mais indivíduos. Ponto. Deve ser do conhecimento de todos a existência do direito claro principalmente ou de suas normas com as respectivas sanções. O Estado aplicador das normas jurídicas leva em consideração que todos são cientes da existência das leis. Portanto, é importantíssimo para o indivíduo a consciência de seus atos perante o direito. Ah, eu fiz isso porque eu não sabia que era contra a lei. Eu joguei bem aqui esse palitinho e aí esse palitinho de fósforo pegou fogo aqui nessa é uma espuma que faz o acústico e aí criou um incêndio de grandes proporções não matou ninguém mas deu aí um prejuízo gigantesco aí eu fui convidado gentilmente a prestar esclarecimentos dessa minha conduta. Eu vou chegar assim para o órgão competente eu vou dizer ah, eu não sabia que isso aí era contra a lei eu achei bonito o fósforo e joguei lá na espuma mas rapaz mas queimou o prédio quase que todo o juiz ele não vai querer saber disso não foi uma conduta criminosa mesma coisa que a pessoa diz não, eu joguei um pitoquinho de cigarro ali e criou e incendiou toda aquela área ali de proteção ambiental não quer saber disso não todo mundo tem que ter perfeita consciência gente mas consciência plena dos seus atos então para cada atitude minha eu vou ter sim uma contrapartida ela está dispositivada ela tem ali o direito posto me colocando a salvaguarda de poder contemplar a previsibilidade das condutas em sociedade leva-se em consideração coletivo sem menosprezar obviamente o individual mas a lei ela está para todos de que forma de uma maneira muito bem divulgada todos possam ter essa perfeita consciência de dizer que se eu praticar isso eu vou ter sim a consideração a respectiva sanção porque eu infringi eu ultrapassei uma norma e essa é uma norma jurídica não é só a reprovação da sociedade não é só a minha reprovação enquanto ser humano adulto consciente das minhas atitudes não tem todo um ponderar tem todo um visualizar daí dizer que o direito ele é bilateral enquanto a moral ela é unilateral é a distinção que nós estávamos falando não é isso? fato de que o direito ao conceder direitos ele também vai impor obrigações sendo pois uma via de mão dupla certo? já a moral não as regras são simplificadas impondo tão somente deveres tá? pra uma reprovação da sociedade pra uma reprovação minha é interior né? então o que se espera que os indivíduos eles simplesmente tenham obediência a esses regramentos e aí ele está em paz né? com ele mesmo com a sociedade e etc o que é moral então é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos para uma sociedade um povo uma religião e etc então eu posso dizer que moral é o conjunto de normas regras padrões convenções condicionalismos que visa o agir correto é a questão do certo e errado o que devo fazer não é a questão atinente ao ponto de reflexão da ação aí era ser ético tá? então vamos aqui colocar do outro lado mais um lembrete as metas a serem atingidas e razão da existência do direito são justificados pelos seus valores a justiça que terminamos de verificar algumas acepções a segurança e o bem comum né? a aplicação da lei senhores que for elaborada com a finalidade de apaziguar as partes conflitantes sejam elas um indivíduo ou uma instituição ela visa tão somente buscar aqueles preceitos mais nobres do homem social as leis tem o poder de punição e essa punição ela deva ser levada como exemplo para que outras violações de mesma natureza não venham a se repetir então ela visa sim controle social ela visa sim previsibilidade de comportamento né? então vamos lá o que é moral a moral tem como ideia e valor central o conceito de bem que pode ser entendido como tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano a partir dessa ideia central né? é que são tirados princípios e diretrizes até se chegar às regras morais que influenciam o comportamento e a mentalidade humana nós temos para isso uma espécie de classificação a respeito do conceito da moral moral natural versus moral positiva moral autônoma ética superior dos sistemas religiosos moral social tá? moral natural não é criação humana lembra do nome natural? advém do conceito de bem preexistente a qualquer ideia de tempo e local não se refere a determinado povo localidade mas sim a toda raça humana de forma genérica é uma concepção retirada da própria natureza a positiva olha lá moral positiva explicada por suas vertentes né? moral autônoma é a concepção do conceito de bem individualizada a consciência de cada indivíduo é uma moral separada de quaisquer influências externas é interna a cada indivíduo tendo a sua vontade livre é o que é chamado de moral autônoma a ética senhores vem do grego etos e tem seu correlato no latim morale com o mesmo significado conduta ou relativo aos costumes éticas são normas ou padrões de comportamento que guiam as escolhas morais referentes ao nosso comportamento e a nossa relação com as outras pessoas moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade enquanto concepção de agir têm o costume diferenciado de outros e assim sucessivamente tudo isso é contemplado dentro do direito tudo isso é contemplado dentro de um grau ético moral respeituoso tá essa nossa existência pacífica ela parte desse pressuposto de valores muito bem concatenizados através da educação da nossa vivência social bacana meu povo aí nós já vimos a questão sobre ética né e aí eu vou vamos agora para aquele momento áureo é a hora de praticar vamos aí para a hora de praticar fazemos algumas questões nessa reta final de aula justamente para para dar vocês essa visão né tranquilo pronto olha chegou como sugestão sempre olha professor dê pelo menos aí um minutinho primeiro pediram mais minutos de calma como a nossa aula ela vai indo na leitura e releitura do texto eu costumo sempre deixar só um minuto para você ler e eu procuro sempre fazer essas questões mais curtas que é justamente para sedimentar o que foi falado e relembrar obviamente situações que nós já passamos em aulas outras então olha aqui o primeiro item que nós vamos relembrar agora vamos lá nós vimos um pouco de relação jurídica né aí diz o seguinte relação jurídica é o vínculo entre duas ou mais pessoas as quais as normas jurídicas atribuem efeitos obrigatórios o conceito de relação jurídica é fundamental na ciência do direito essa afirmação ela está certa ou errada pega aí o teu a tua anotação pede licença aí ao professor tá verifica aí que algumas unidades escolares você já acessa direto essa informação né aí na própria no próprio computador da escola vamos deixar pra tanto meu diretor um minutinho na tela por gentileza que o que o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo os dispositivos Sempre que o operador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto